Você almoça muito tarde, não sabe? Tá Ai Simone, eu mesmo que estou em casa de férias, a gente sempre tem horário para comer Hoje nós levantamos cedo, mas só no domingo, almoça mais uma hora, até o menino Mas nos outros dias, ele já levanta mais tarde, e na segunda, ele aproveita com o pai, e no chão Já com a paciência, quando tem um malhado, quando você está trabalhando, né? Tchau Tchau